E aí galera, esse é o sincrosone de novo, é nóis hein, não é dança do alarme, vem que vem neguinho, o crime não... Aí galera, esse é o sincrosone de novo, é nóis hein, não é dança do alarme, vem que vem neguinho, o crime não compensa, eu vou dizer de qual que é, pra roubar o tocar CD, nós pagou, foi de mané, O alarme de varol, logo o dono apareceu, e para de passar, veja o que aconteceu A casa caiu, a casa caiu, disfarça mané, disfarça O dono desconfiado, ligou para a polícia, os homens chegam na pressão, pode ir passando a vida, fala chulecento, é a novidade, eu disse calma aí doutor, é só a dança do alarme Calma aí doutor, eu sou trabalhador O que que tu acha que eu tô fazendo, julecento? Tá em cana, tá em cana O crime não compensa, esse é o papo do grupo sincrosone A casa caiu, a casa caiu Disfarça mané, disfarça